E Traficantes com armas de guerra Fazendo patrulhamento em ruas da região O arsenal dos traficantes Para proteger o chefe da senadora Porque aqui na Coreia Tamo forte de verdade Para tudo ponta a ponta É o Chapo vai dar um baque Comboio de traficante Passeia sem desespero É made sem vagabundo Pompeu se esconde com medo Porque se entrar na frente O mano fala ebeta Na barca é só de melota No blindado é com a cinquenta Puxa e chão, puxa na tropa Bota a bala pra comer Relíquia do bate-go Camara é TCP Dá VKP e dá baixinho Bota a cara e não se esconde Respeita, respeita a tropa do homem Respeita, respeita a tropa do homem Nem tenta desafiar Porque o bonde é pesado Respeita, essa é a tropa do eu-chapo Respeita, essa é a tropa do eu-chapo Nem tenta desafiar Porque o bonde é pesado Respeita, essa é a tropa do eu-chapo Respeita, essa é a tropa do eu-chapo Esse, 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 esse é o dois-pé do eu-chapo Esse, esse é a tropa do eu-chapo Respeita, essa é a tropa do eu-chapo Porque aqui na Coreia Tamo forte de verdade Para tudo ponta a ponta El Chapo vai dar um baque Comboio de traficante Passeia sem desespero É mais de cem vagabundo Pompeu se esconde com medo Porque se entrar na frente O mano fala ebeta Na barca é só de melota No blindado é com a cinquenta O cheijão puxa na tropa Bota a bala pra comer Relíquia do bate-go Camara é TCP Da VKP e da baixim Bota a cara e não se esconde Respeita, respeita a tropa do homem Respeita, respeita a tropa do homem Nem tenta desafiar Porque o bonde é pesado Respeita, essa é a tropa do eu-chapo Respeita, essa é a tropa do eu-chapo Nem tenta desafiar Porque o bonde é pesado Respeita, essa é a tropa do eu-chapo Respeita, essa é a tropa do eu-chapo Esse, 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 esse é o dois-pé do dedê Essa, essa é a tropa do eu-chapo Respeita, essa é a tropa do eu-chapo